A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música, viu aí? A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, own 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. A balada dos anos 70, ou seja, alguém, alguns de vocês vão se lembrar dessa música. I'm never gonna let you go I'm never gonna let you go Only we're never forever I'm gonna try to break up all the time I'm too slow What's up by the most of mine All is gonna be together I swear it's time I'm never gonna let you go I'm never gonna let you go Only we're never forever I'm gonna try to break up all the time I'm too slow I'm too slow Always gonna be together I swear it's time I'm never gonna let you go I swear it's time I'm never gonna let you go I swear it's time I'm never gonna let you go I'm never gonna let you go I'm never gonna let you go Brasil 66, que ano que ele vem Ano que vem Brasil 66, 50 anos Nós estaremos aqui com você phones Astum Treatment Well, I think I'm well Amém. 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 do Rio de Janeiro, Léo Orofino, do contra-abajo, também do Rio de Janeiro, André de Santana, da Tijuca Rio de Janeiro, da guitarra, Cléber Jorge, da Percussão, diretamente da Bahia, de Ogibir. Nos teclados, saxofone, voz, meu amigo, Scott Mayo. O nosso rapeiro maravilhoso, H2O, H2O. E as nossas cantoras, lindas, fantásticas, da Califórnia, Kelly Hefton. Também de Los Angeles, Califórnia, Ayana Raily. E de Ipanema, Rio de Janeiro, minha mulher, Gracia Le Boraccio. Obrigado. Obrigado.